Hoje o nosso Momento do Associado está aqui no bairro Chaxim, para contar a história da Solange do Francisco, um casal que veio do Mato Grosso para morar aqui na capital paranaense. Vamos conhecê-los? Olá, tudo bem? Tudo bom, Solange? Tudo bem, graças a Deus. Que alegria vir aqui te conhecer hoje, conhecer um pouquinho da sua história. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Vamos entrar? Vamos lá. Seja bem-vinda, fique à vontade. Solange, vocês vieram do Mato Grosso aqui para Curitiba. Já deu para se acostumar a morar aqui? Sim, já deu para se acostumar porque eu já sou acostumada com o frio, né? Eu me preocupava mais com o Francisco, porque o Francisco não tem costume. E até mesmo que aqui faz mais bem para a minha saúde, né? E eu preocupei com ele, mas ele se acostumou rápido. Ah, que bom! Graças a Deus, né? Vamos entrar, fique-se à vontade, seja bem-vinda. Prazer, Francisco. Prazer. Que alegria te conhecer. É uma grande alegria toda minha. É uma alegria te conhecer e te receber aqui em minha casa. Seja bem-vinda aqui em minha casa. Solange, que mesa linda que você arrumou para a gente tomar um cafézinho hoje. Que bom estar aqui com vocês para contar um pouquinho da história da Solange e do Francisco. Esse casal tão querido que acompanha sempre a programação da Rede Evangelizar de Comunicação. E eles são prova viva, gente, de como a Rede Evangelizar faz a diferença. A Solange não é uma associada da obra Evangelizar, mas ela consegue consumir tudo aquilo que nós levamos para vocês todos os dias e isso faz a diferença aqui, né, Sol? Verdade. Ela faz muita diferença. Eu conheço a obra Evangelizar desde 2010, de outubro de 2010, né? Eu morava no Mato Grosso ainda. E lá de Cuiabá eu vim aqui fazer o tratamento, né? Onde Jesus mandou uma pessoa que me falou da obra Evangelizar, né? Na mesma hora, chamei o Francisco e a gente foi lá conhecer. Conhecemos, se apaixonamos pela primeira vez, se associamos. Depois eu tive um probleminha, aí parei de associar. Agora eu quero me associar novamente, porque a obra Evangelizar é a minha vida. Eu durmo, eu acordo, eu respiro a obra Evangelizar. Ai, que benção, Sol. É muito bom saber que a gente faz a diferença na vida de vocês. E você estava me contando que vocês vieram morar aqui em Curitiba em 2010, ou não? Em 2010 você estava fazendo tratamento? Como é que foi? Não. Assim, devido o meu problema de saúde, a minha deficiência, eu caí e fraturei a coluna, né? Onde eu perdi todos os meus movimentos. Eu fiquei 12 anos usando uma cadeira com roda, né? E eu fiquei 6 anos e meio indo e vindo todo mês. Lá do Mato Grosso você vinha aqui fazer um tratamento? Isso, às vezes dava 28 dias uma viagem de uma pra outra. E é onde eu vinha e passava até no santuário, né? Então, enquanto eu não participava da missa, a gente não ia embora. A gente podia deixar a viagem pra outro dia, participava, a gente ia. Dava 28 dias, 30, a gente estava de volta, né? Então ficamos assim 6 anos e meio. E, Sol, como é que você e o Francisco se conheceram? Conta um pouquinho da história desse relacionamento de vocês, de casamento de vocês. Um pouquinho sim, meio estranho, né? Eu, como costureira, e o Francisco foi morar na mesma rua minha. Ah, já começou ali a paquete. Não, eu estava costurando pra irmã dele e fui levar umas costuras pra ela. E ali eu conheci o Francisco. Com os 5 dias que a gente se conheceu, a irmã dele juntou as malas dele e deixou na minha casa. E aqui tá o Francisco comigo, vai fazer 25 anos. 25 anos já. Graças a Deus. É uma joia mais preciosa que Jesus me deu. Ah, e o Francisco te ajuda em tudo, Ti? Tudo. É o Francisco que faz tudo, né? Eu auxilio em alguma coisa. Mas, no mais, é o Francisco. Lava, passa, cozinha. Faz tudo. Se eu precisar dar banho em mim, ele faz isso também. Então, tem um anjo que Deus botou nessa vida. Que Deus colocou na minha vida. E nessa época, você nem imaginava que você ficaria de cadeira de rodas? Não. Eu não imaginava, né? Porque eu estava bem de saúde, muito bem. E eu tinha um comércio, né? E aí, nisso, eu peguei um ônibus pra ir até o trabalho. Aí, eu atravessei a rua na calçada e eu caí sentada. Daí, melhorei. Passando seis meses, aí, de novo, eu caí outra vez. Perdi os movimentos, aonde eu vim pra cá. Mas, aí, nisso, que eu já estava melhorando. Aí, eu chamei o Francisco e pedi pra ele que... Era Deus que tinha que agir, né? Ele muito jovem. Ele não podia ficar o tempo dele perdendo comigo. Eu me acho, assim, é que ele estava perdendo o tempo dele comigo. E tinha mais coisa pra ele desfrutar. E aí, ele disse que não, que ele me conheceu daquele jeito e que ele ia me cuidar de mim até o fim. Hum, que lindo. E daí, tá aí. Obrigada, meu amor. Só, você estava falando que você é costureira e você trabalha com isso. Trabalho com isso já há 42 anos. Trabalho com a costura. Ai, que bom, né? E você gosta do que você faz? Eu sou apaixonada. O que for de costura, que precisar de eu fazer, eu faço tudo. Ah, que lindo. Então, além de você fazer isso, você também ensina um pouco. Ensino. Que coisa linda. Tudo que eu sei. O Francisco também. Sol, e conta aqui pra mim. Você estava falando que deixou de andar de cadeira de rodas, né? A gente está até vendo aqui sua cadeira de rodas que está aqui. Só uma lembrança agora. Sim. Essa cadeira ficou só de lembrança, né? Isso daí foi uma coisa do passado, já que aconteceu. E 12 anos eu dependi dela, né? Então, eu peço pra Deus. Eu rezo uma gota de Santa Chaga, de Jesus, pra que eu não precise mais usar igual eu usei. E você considera isso um milagre? Considero, né? Porque em vista do que eu fiquei, então ninguém imaginava que eu fosse levantar da cadeira e fosse andar. Até mesmo na missa, né? Onde eu participava, participo ainda ali na capela de São José Operário. E eu sempre rezava, pedia pra Deus, né? Porque eu saísse dessa cadeira. Porque muitas pessoas, até mesmo da família, não acreditavam que eu fosse andar mais. Mas eu acreditava. Eu rezava, rezo muito, agradeço muito a Deus, né? Foram 12 anos na cadeira de rodas. Em algum momento você achou que você não iria levantar dela? Não. Eu acreditava que eu ia levantar. Você teve fé? Sim, sempre tive fé. Até mesmo eu fiquei 5 anos sem visitar a minha família. Quando eles me viram, eu tava muito mal na cadeira, né? E agora que eu cheguei lá, então ficaram tudo de boca aberta e espantadas. Foi surpresa pra eles? Foi uma surpresa. A minha cunhada mesmo colocou a mão na boca e perguntava, Solange, o que aconteceu? O que aconteceu, Solange? Eu falei assim, a gente que tem a fé, acredita em Jesus, tem muito milagre. A mãezinha do céu é Nossa Senhora, né? Ai, que lindo, Sol. Agora você tem uma lembrança e um testemunho lindo pra contar que você não perdeu a fé. Não perdeu a fé. Conseguiu a sua graça. Verdade. E me conta uma coisa, Solange. Você que apresentou a igreja pro Francisco, o Francisco te apresentou a igreja, vocês começaram, já eram os dois, já frequentavam a igreja quando se conheceram, ou essa fé veio junto? Não. Eu fui muito de igreja, né? Desde criança eu fui muito de igreja. E aí quando eu conheci o Francisco, aí eu puxei o Francisco pra igreja também. Vamos rezar junto. Vamos rezar junto. Mas aí um tempo o Francisco quis participar da igreja evangélica. E o Francisco participou um pouco na igreja evangélica e aí ele não se sentiu bem e voltou. Então antes era eu que chamava o Francisco pra ir pra igreja. Hoje não. Antes de eu aprontar, o Francisco já tá pronto me chamando. Tá te esperando já pra ir pra missa. Já tá esperando pra ir pra missa. Que bênção. Que bom saber que o casamento de vocês é assim, baseado na fé, não é? Graças a Deus. A gente é muito de rezar junto, né? A gente reza muito, terço junto. É muito importante no casamento. Faz muito importante na vida da gente. Verdade. E é tão bom saber, Solange, que vocês têm um relacionamento assim, baseado em fé. E hoje eu quero compartilhar com todo mundo que acompanha aqui a programação da TV Evangelizar. A Solange me falava assim, Ellen, eu não sou associada. Eu já fui associada, mas precisei parar de contribuir. E hoje é ela que vai me dar um presente. Porque ela falou que já que estamos em plena ação São José Providencial, que é aquele momento que nós indicamos novas pessoas pra também fazer parte da nossa família, ela pediu pra que eu indicasse ela pra ela voltar a ser uma associada. Porque agora você pode fazer parte de novo, né, Solange? Graças a São José, né? Porque eu peço trabalho pro Francisco. São José manda trabalho pra Solange, né? Então hoje eu quero me associar. Agora sim, Solange, vou levar os seus dados e vou te indicar como uma nova associada da nossa família. Seja bem-vinda. O maior prazer. Obrigada. O maior prazer. E eu já quero aproveitar só pra agradecer vocês. Obrigada por vocês receberem a gente, por contar esse testemunho seu tão lindo. Obrigada. Pra todo mundo que acompanha a nossa programação. Obrigada, Elia. Agradeço muito você, viu? Agradeço muito o Duto. E se você, assim como a Solange, também quer se tornar um associado da obra evangelizar, você pode entrar em contato ligando pra gente no 41-321-6060. Venha fazer parte dessa família de caridade e evangelização. Música